Ah rapaziada, tava passando aqui ó, parei com o Bradóque aí, o Bradóque tá cantando, uma parda forte aí atrás aí ó, o Lucas tá vai com a coleira dele ó, materinha é monstra galera Pegou do cara aí, o cara que falou que ia fazer de xia aí ó, falou que não, não, acreditou no coleira, olha lá o coleira agora, outro nível né não? Eu falei que ia, parei com o Bradóque aí, eu falei que ia trazer as coleiras aí, olha aí ó, top galera, top, e o pardinho aqui em cima arrebentando Eu vi bem direto aqui Bem, eu vi cara, eu sempre vi o seu Luiz parado aqui Também Olha galera Parou ele hein galera, a puxada é diferente hein Olha galera, subiu ali ó, agora não vem mais Ó meu Deus, o filho de chão da coleira ó Fica mais pra cá ó Douglas, vamos mostrar ela, a mateira do Douglas aí galera ó Contra aí ó, olha aqui ó, olha aí ó, olha aí ó, olha aí ó, olha aí ó Estou de bola Pode ser de vocês aí Dá uma piadinha Vai lá pro canal Acolheiro Para o seu aprendizado galera Pode ir Pode postar lá Douglas? Pode postar Pronto Peraí Consegui fazer a coleira A coleira tem a mão assim Eu te digo, ela está enroscando o pezinho É Eu falei, eu vi que ela Eu nunca esqueci que ela está na mão Ela estava com uma sem fêmea mesmo Aham Ah não, tem que dar uma esperada né Ah não, deixa lá Se bate com o anel, se bate com o povo Essa aqui é acostumada Essa aqui é acostumada com capacete, com tudo Pega na mão, ela passa a cortar a unha Uma vez que ela eram puxadas, a gente veio pegar na mão, cortar a unha dela E colocar de volta na guiola e voltou normal Acho que é a mesma coisa também Olha que coleirinha Está chique hein Pô, depois eu Aí eu vou passar a mão pro seu Se passa no zato, você manda esse vídeo pra mim Demorou Isso Olha lá, a coleirinha vazou É Olha lá que ela veio aqui O bradol grudou na perna dela Grudou, né? É, ela vazou embora Ah, entendo Quanto Quantos coleguês é Isso aqui é encrenca rapaz Faz quatro anos que eu tô com esse coleiro aqui Quatro anos 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 Colerinha aqui Os caras estavam judiando a coleira Fazendo cia Vou pegar as coleirinhas pra dar uma Vai trocar na minha mão Uma fêmea cutinha Fui que a fêmea era boa Trocou o fêmea na minha mão Mano A fêmea é pé de galo Olha o ninho que ela fez já É então Ela vai ficar pizinho de Seito do Que eu ponho o negócio dela Aí Rapaz, ela entra dentro do ninho Fica chamando a fêmea Olha aí Foto rapaziada Foto Foto Olha Tocão Cadê, Baleba? Vamos Tur cuanto Foto Rapaziada Tamo junto É nós Se quiser dar Se você gostou do vídeo, já deixa o like. Valeu, falou, fui!